Olá gente, começando mais um Vitrine do Artesanato na TV, o programa que é sinônimo de alegria, de entretenimento, de lazer, de aprendizado de um bom artesanato no conforto de casa, é isso mesmo, porque tem muita gente do Brasil inteiro que quando assiste pela TV uma aula com uma professora ou um professor, fala, nossa meu Deus, queria tanto estar em São Paulo, estar na cidade que essa pessoa está ensinando essa aula e não consegue vir, né? Se puder ir, ótimo, é até um prestígio para a pessoa e você aprende em loco, é sensacional. Mas, meu povo, a Vitrine do Artesanato na TV leva esses professores para dentro da casa de vocês. E o que é interessante é que essas aulas podem ser ensinadas todos os dias, porque através dos DVDs que você acessa no Vitrine do Artesanato para você poder comprar os seus kits, você vai ter várias aulas todos os dias no conforto do seu lar. Hoje, por exemplo, tem muita gente que está se iniciando na costura ou que já manda muito bem, mas está sentindo falta de uma aliada, de uma máquina bacana, competente, computadorizada, que faça vários tipos de pontos com muita agilidade. Está a nossa lindona aqui. Tem duas lindonas hoje, Renata Silva, muito bem-vinda. É a nossa primeira vez? É, é a nossa primeira vez. Primeira de muitas? É, com certeza. E essa linda aqui, essa máquina é maravilhosa e tranquila para a gente poder manusear, né, Rê? Essa é, ela tem muitas funções e é super simples, não tem segredo não para mexer. Olha, eu estou vendo aqui no meu apoio, ela é boa para a gente fazer o quilting, patchwork, são mais ou menos 80 pontos decorativos. Eu não vou mostrar, eu estou com vários pontos aqui, mas eu não vou mostrar agora, é suspense. Que ela é capaz de fazer, gente, o Fernando está mostrando no corpo da máquina, na lateral. Depois eu vou mostrar aqui um tecido que a Renata já trouxe com os pontos, pelo menos a grande maioria, já feitos. Uma belezinha, enriquece qualquer trabalho. E ela faz o caseado, né, que é coisa que a gente fazia só à mão e demorava muito para fazer. Então ela fornece uma agilidade à produção, né, Rê? É, e o ponto é perfeito, o caseado dela é... Perfeito? É, eu adoro. E ela é uma menina de tudo, né? Já costurando a máquina, assim? É nada. Quem te ensinou? Eu nunca, não tinha costurado, dava aula de pintura em madeira, mas assim, minha tia já costurava, minha mãe, mas há muito tempo. E aí depois que eu parei de dar aula de madeira, comecei a trabalhar no escritório, aí com uma aluna minha, a Selma, aí nós começamos a costurar, tanto que minha máquina ficou trancada um ano na caixa. E aí começamos devagarzinho, vendo os programas da TV, começamos a costurar aí, juntamos eu e ela para fazer as coisas e agora há um mês abrimos o ateliê com a Mônica também. Gente, você nunca imaginava isso? Nunca, costurando nunca. Assim, começando com o programa de TV, como aqui, que seja o início, um pontapé para você. Olha que bolsa linda, essa bolsa você vai aprender a fazer, viu? Num DVD que, aliás, hoje o DVD, hoje você não compra DVD. Não? Não. Hoje o DVD vai na faixa para você, mas já já eu converso. Eu vou deixar o povo bem ansioso. Bolsa de mulher. A Renata vai ensinar nessa máquina a fazer aqui, ó, essa carteira, gente. Olha que belezinha. Uma bela escolha de tecido. Aí aqui, ó, com todas as repartições, o zíper para você colocar, pode ser o que, moedas ou dindinho, dindinho aqui, né? Tem que ser, acho que moeda aqui para não sair, sabe aquela coisa, aquela cena que saem moedas rolando pelo chão? Na rua. Não é? Acontece sempre quando a gente menos espera. Mas olha que belezinha, gente. Aqui você usou que pontos da máquina? Bom, vamos para a prática, né? Vamos, vamos mostrar para o pessoal. Nós usamos aqui um... Essa técnica chama-se crazy. Crazy? Crazy, que é com aproveitamento de retalhos. Mas essa aqui, esse tipo do crazy que eu fiz aí, ele é um bem mais rápido do que o normal. Porque geralmente nós colocamos o tecido e costuramos. Aí primeiro a gente vai colocar todos os tecidos e depois fazer os pontos. E aí em cada um tem um pontinho diferente, tá vendo? Você quer mostrar? Pode falar. Tá vendo? Aqui tem um pontinho, aqui tem outro. Pode fazer com o mesmo ou aproveitar que tem bastante e se esbaldar. Ficou bem interessante. Então vamos lá, moça. Tudo com você. Ó. A gente vai usar aqui a manta, né? E essa manta, ela precisa no final ter 21 por 24. Então corta um pouquinho maior. Tá? E aí a gente fez tudo que veio no DVD, a bolsa, usou tudo, sobrou um monte de retalhinho aqui, ó. Então a gente vai usar esses retalhos para fazer aquela técnica. O central, eu gosto de pegar um pouquinho maior e deixar ele escolher aqui onde eu vou pôr. Um que esteja mais certinho. Tem algum tamanho específico? Nenhum tamanho. Nenhum tamanho, eu poderia colocar... São retalhos, né? São retalhos, né? Eu poderia colocar, ó. É que esse tá bem grandão, né? Tipo de um quebra-cabeça mesmo. É, poderia colocar esse aqui também, ó. Ah, posso dobrar assim, então? Aí, dobra, vê como você quer e corta. Tá. Tá? Então vamos usar esse aqui, ó. Coloquei esse aqui no meio. Aí o meu próximo, a gente tem que tomar o cuidado para sempre ir intercalando as cores, né? Para ficar legal. Ó, vamos pegar aqui essa tirinha. Tá vendo? Ó, esse nem tá acertado nada com o cortador. Eu dobro pra fazer a barrinha. Pode usar o ferro ou pode já vincar aqui mesmo na mão, ó. Uhum. E eu venho e cubro essa parte. O que é importante? Cobrir toda a parte, tá vendo? Então, se esse tecido fosse menorzinho, não daria. Então, ele tem que cobrir aqui, ó. Posso até vir e cortar aqui também. Tá. Aí eu vou pegando os outros, ó. E venho sobrepondo também. Isso que é legal, né? A gente usa imaginação. E nenhum fica igual o outro, né? Nenhum fica igual, exatamente. O artesanato é bem isso. Então, ó. Pessoalizado. Dou mais uma arrumadinha aqui na barrinha, ó. E vou colocando ele aqui, ó. Tá vendo? Ele sobrepôs esse outro. Pode usar os alfinetes pra segurar aqui, ó. Porque primeiro a gente vai montar ela todinha. O legal é que você consegue ir vendo como ficou. Se você não gostar, troca. Ah, então vou pôr o amarelo aqui, ó. Posso pegar esse aqui. Quando ela vai formando o seu desenho, gente, essa máquina, eu vou passar características dela. Custo-benefício sensacional. É uma SQ 9000. Ela tem essa mocinha? Não esta mocinha. 80 pontos decorativos, que depois a gente vai mostrar e ela vai executar também. Uma fonte alfanumérica, mesa extensora que facilita seu trabalho no quilting, enfiador de linha automática, o LCD indicador de pontos com backlight, que é uma iluminação do LCD. Você escolhe a voltagem 110 ou 220. Um ano de garantia. Bárbara! Porque ela tem um tamanho bacana, que não vai ocupar aquele baita espaço na sua casa, né, Rê? Ótimo. Não ocupa a mesa, a mesa de quilting também você consegue colocar e tirar, não precisa ficar montado. Agora, a máquina já vai ajudar muito a sua vida. Sabe o que a vitrine do artesanato fez hoje em parceria com a Renata Silva? Pasmem vocês. Ligou, pra todo mundo que ligar, todo mundo, né, Flá, não tem essa coisa de 100 pessoas, é todo mundo, todos. Ligou, comprou a máquina, vai ganhar, meu povo, de... Ela é hoje! Olha eu sendo mamãe Noel! É hoje! Todo mundo hoje. Ligou, comprou a máquina, vai receber de presente, vem juntinho aqui, ó. Esse DVD, chamado assim, Bolsa de Mulher. Coisa mais querida, porque a Renata vai ensinar a fazer aqui. Várias bolsas, tem carteira, tem a capa do tablet, tem um kit higiene, caderneta de anotação e uma necessaire pra maquiagem. Algumas peças estão expostas aqui no estúdio, eu já mostro pra vocês. Acompanhando o DVD com as seis aulas, tem essa apostila com várias dicas de patchwork e peças também. Vocês estão vendo que ela tá utilizando o retalho? Vocês falam, nossa, adorei, eu queria comprar igual, motivo da corujinha. A gente manda pra você, faz parte do kit. Os tecidos, esses tecidos aqui eu consigo fazer mais ou menos quantas peças? Todas as seis peças do DVD e sobra mais ou menos meio metro de cada. Que é onde você tá aproveitando os retalhos pra fazer. Você tá de brinco, então tudo isso eu faço as seis aulas? Faz a bolsa, a carteira, tudo que tem no DVD. Rapaz, meu Deus. Ainda leva as linhas, leva botão e a mantinha. A manta acrílica. A manta acrílica. Nossa, mulher, que kit bem pensado, isso é um presente. Imagina quanto você não iria pagar somente nesse kit, o que ele vale com certeza. Mas hoje é presente pra você que ligar e adquirir a SQ 9000. Zero operadora 11, 3382-2000. 3382-2000. Vamos lembrar que esse presente, esse presentaço é só pra hoje, tá gente? Você pode comprar também pelo site www.vitrinedoartesanato.com.br. Ah, deixa eu mostrar uma coisa. Por exemplo, quer ver? Aqui, essa peça tá no DVD. Essa peça tá. Aí, ó, aqui do ladinho, tá vendo que tem o porta anotações, né? É uma capinha pra gente colocar o bloquinho de anotações. Esse aqui, olha que coisa animosa. O kit gene. O kit gene. E por que eu fico parada? Eu penso que eu tô numa loja, olhando as coisas. Essa bolsa vai, aí eu só vejo uma placa voando tantos minutos. E eu vou viajando. Correndo e a gente vai. Você vai aprender a fazer essa bolsa. E a carteira. Mas tudo isso, e a carteira, e faltam ainda mais duas que a gente não mostrou, que são seis aulas, mas tudo bem. Bom, minha querida, eu deixei você aquele momento e você foi juntando os pedaços de retalhos, né? Isso, fui só sobrepondo. E aí, a gente agora tem que prestar atenção no quê? O primeiro que a gente colocou, que foi esse aqui, ó. Tá? Então, vai seguindo a ordem do que foi colocado. Nada aqui tá costurado, só alfinetado. E a gente vai usar agora os pontinhos decorados pra segurar, que é o que vai prender aqui. Então, ó, ela tem o colocador de linha aqui, automático. Ó, já passei a linha aqui, agora ela vem aqui, ó. Não precisa mais ficar com aquela briga. Deixa eu só levantar aqui. Ó, que legal. Esse backlight aí, é o elozinho aí? É, aqui, ó. Peraí que ele tá... Tá só. Tá? Tá. Ó, e ela já coloca a busca de baixo. Então, a gente vamos escolher aqui... E assim, é super fácil, você vai mudando aqui os números de acordo com o ponto que você escolher. Então, vamos escolher aqui o 19, o 1 aqui e vai aqui até chegar no 9. Aqui em cima, ela mostra o pé da máquina, que esse é o pezinho J. Todo pé vem com a letrinha aqui, ó. Olha, que bacana, a pessoa não se perde, né? É, e aí, conforme você vai mudando o ponto, ela te pede qual pezinho ela quer usar. Vem todos com ela. E ela costura no botão, né? Não precisamos do pé. É precioso. Tem o controle da velocidade, então deixa ou mais rápido ou aqui no meio. E ela tem aqui o botãozinho, então a gente só aperta ele aqui, ó. E ela vai sem acelerar. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Ah, perfeito. Pras pessoas, inclusive, porque quem já costura, gente, sai uma brincadeira. Pra quem tá começando, você recomenda? Sim, porque é muito mais fácil você, você tem o controle da velocidade que geralmente é o que as pessoas se perdem. Ah, no controle da velocidade, Renata. No controlar o pé pra acelerar. E ela, aqui ela tá devagarzinho, ó. Eu consigo aumentar, ó. Ai, que máximo. Entendeu? Então, foi muito bem pensada. E assim, ela para com a agulha pra baixo. Você já acostuma a costurar sem o pé, que é ótimo, né? Não fica preso. E aí, parou aqui, ó. Ela sempre parou com a agulha pra baixo ou pra cima. Aí, a gente escorre. Tira aqui, ó. Tem a faquinha aqui do lado. Ó, que tesoura. E aí, faz o pontinho. Esse ponto qual foi? Esse foi 19. O ponto 19. Isso. Muito, 10, gente. Rápido, né? É. E aí, você vai fazendo isso em toda a volta, né? Corta as linhas e vai fazendo isso. Feito tudo isso, a gente vai refilar a manta. Na medida de 24 por 21. Então, ele vai ficar assim, ó. Tá? Tá. Tá certinho aqui. Aí, a gente corta o forro também no mesmo tamanho. 24 por 21. Por aqui. E reserva ele aqui. Tá. Nós temos dentro dela três bolsos. O bolso maior. Ó. Esse, o do cartão. Isso. O maior, o do meio e o pequenininho. Ok. Então, todas as partes que for do bolso, a gente vai usar dobrada ao meio. Tá? Dobra, dá uma passadinha. Nós temos uma marcação aqui. Porque se a gente pegar e montar ele aqui no forro e não colocar, e não fizer essa costura, os cartões caem. Fica muito fundo. Ah, entendi. Entendeu? Pra pessoa achar, é complicado. Isso. Então, sobrepõe o bolso, marca aqui cinco centímetros, passa a primeira costura. Sobrepõe o segundo, marca quatro centímetros e põe. E o último, não precisa pôr. Não precisa dessa última costura. Tá? Tá. Feito isso, a gente vai passar uma costura aqui no meio. Fez essa costura do meio. Reserva também. Tá. Ó, vamos aproveitar aqui o feito aqui. Eu quero mostrar também o seguinte. A nossa SQ9000, ela tem 80 pontos decorativos. Aqui a gente consegue ter uma noção do que ela é capaz de fazer. Renata, aqui eu tenho vários pontos. Não são os 80. Não, mas só alguns. Mas olha a quantidade de pontos. E todos que eu uso muito, né? Muito. Você pode usar só no barradinho. Até pra fazer essa costura aqui, dá pra usar eles também. Em tudo dá pra usar. Fralda de bebê, pra pregar o viés com um pontinho decorado. Fica super bonito. Gente, que maravilha. Que maravilhado tá aqui, ó. Quer dizer, na verdade, você tá certo. Você sabe que a gente não consegue nem saber o que que é o direito e o avesso aqui. Tá certinho. Menina do céu. Perfeito. Tá vendo? Aqui. Você não consegue saber. Perfeito. Que mais que essa máquina faz? Falta pra lá. Ela vem com a mesa extensora. É. Pra gente fazer o quilting livre, que é o que tem naquela... Naquele trabalho ali, na manta do bebê também. Ah, que bacana, Renata. Porque geralmente você precisa de um espaço maior. Então ela tem a mesa extensora, que fica maior e você tem mais espaço pra trabalhar no quilting livre. O que seria a fonte alfanumérica? São essas daqui, ó. Que quando você fecha, ela vem com a capinha, ó. Com esses pontos. Aí você levanta, tem mais as letras e os números. O LCD, que é o indicador de pontos com backlight, iluminação do LCD, né? Aqui. Porque algumas máquinas têm esse visor digital, mas não tem a luz. Então, às vezes, fica difícil enxergar o pontinho. Entendi. 110 ou 220 volts, um ano de garantia, uma máquina completaça. Todo mundo que ligar e comprar hoje, a SQ9000, que tá com preço hiper em conta, vai levar a gente. Mas é um presentaço. Tudo que tá na bancada, o que é esse tudo? Um DVD chamado Bolsa de Mulher, mas não são apenas bolsas pra você sair no dia a dia. Tem carteira, como eu já mostrei, o kit de higiene, que pode virar um kit de maquiagem. São seis tipos de bolsas que a gente pode chamar, porque aqui a gente chama tudo de bolsa. De cases. Cases, porque até a bolsinha pra você carregar o tablet, você vai aprender a fazer também. Vai receber o DVD com essas seis aulas, no passo a passo. A apostila com as peças também, várias dicas de patchwork. E, gente, todos os materiais, né? Os tecidos, linhas, botões e a manta acrílica pra você ficar feliz, sentir super pra cima, realizada do que você é capaz de fazer na sua vida. Ligou, comprou, pra hoje, não é pra amanhã. Então, somente pra hoje, pagamento parcelado, vai levar esse mega kit aí pra sua casa. 0, operadora 11, 3382-2000, 3382-2000. Você pode comprar pelo site, claro, vitrinedoartesanato.com.br. Agora, vamos voltar pra aula, mais um pouquinho. Então, nós fizemos os três bolsos e agora vamos fazer o bolso com o zíper. Até então, ó, por exemplo, aquilo que você falou, né? É, aqui, esse, aqui que você, ó, tem até uma marca aqui dentro, tá vendo, gente? Da costurinha, ó. Da costurinha. Esse bolso aqui tá, tá, não tá tão fundo. E agora, você vai fazer esse bolsinho? Esse do zíper, isso. Do zíper. Isso. Então, a gente pega dois quadrados 21 por 21, que é esse aqui, e a gente vai montar da seguinte forma. O forro, eu uso esse zíper de metro, que você compra por metro e aí vai cortando do tamanho que você quer. Ele vem fechadinho, você destaca ele assim, ó. E aí, você usa ele aqui. Essa partezinha aqui, ó, do zíper, que tem o dentinho, que é a cremaleira aqui em cima, ó, é o direito do zíper. Então, sempre vai ser o tecido, que esse é o nosso principal, o zíper com o direito pra baixo, direito com direito e o forro. Tá? A máquina também vem com o pezinho de zíper, que aí a gente troca ele pra ficar certinho, não ficar aquele zíper, tá vendo? Ele fica bem rente aqui, não fica sobrando muito. E a gente vai, troca o pezinho, passa uma costura aqui, né? Aí, esse outro lado tá montado aqui, ó. Desvira e rebate a costura aqui. Vou mostrar aqui como a gente encaixa o carrinho do zíper, porque as meninas ficam na dúvida. Dúvida, assim, lá. Então, aqui já vai tá costurado aqui desse outro lado, né? Vai tá aqui. A gente vai fechar ele assim. Aqui. Tá? E aí, encaixa aqui, ó, com a partezinha redondinha pra frente. Ó. Deixa eu pegar o outro. Ó, encaixou aqui o carrinho. Pega a outra parte cortada na diagonal. Encaixa aqui também. E põe o carrinho. Eu gosto de colocar, tirar e pôr de novo até aqui no meio pra ficar mais fácil pra costurar. Tá. Tá? Então, feito isso, ele vai tá brigadinho aqui, né, ó. E aí, a gente coloca, deixa, dobra ele pra ficar uma abinha aqui assim, ó. Pra ficar como na carteira, pra ele ficar na frente. Hum. Em vez de ficar aqui em cima, fica ruim de abrir, ele fica aqui na frente. Na frente. Tá? Feito isso, sobrepõe. Aqui a gente tá todo desmontadinho. Mas, ó, corta, né, a rebaba do zíper, sobrepõe ele aqui, ó. Vem com... Aí, ele tá todo montado. A gente pega, coloca a parte de cima aqui. Não direito com direito. O forro já montado e a outra parte. Aqui, como é uma peça quadrada, ela não tem curva, a gente não precisa cortar o tecido no viés. A gente corta debrum, que é reto, uma faixa. Esse aqui tem seis centímetros por um metro. E a gente vai costurar toda a volta. Vamos até mostrar aqui na máquina. Tudo junto, né, gente? O sanduíche inteiro junto. Aí, a gente coloca ele aqui em cima, ó. Vamos começar aqui pertinho do canto. Vamos pôr no número um aqui, que é o ponto de costura. Com um, ele fica com a agulha no meio. E no zero, ele fica com a agulha deslocada pra esquerda. Vamos aqui no um mesmo. Vamos lá. Colocou aqui, porque tem o truquezinho aqui do canto do viés, ó. Vamos acelerar um pouquinho. Ó. Quando tiver faltando um pezinho de máquina aqui, ó, a gente para. Pode até tirar da máquina. Ó. Aí, coloca o viés pra cima. Pra formar o cantinho bem certinho. Aí, vai formando o patchwork, não é, Renata? É isso. Ó. Aí, desce aqui. E aí, se você passar a mão aqui, você vai sentir a dobra. Você tem que começar daqui também. Já a gente mostra ele terminadinho ali. Então, ó, eu começo também deixando um pezinho de máquina. Tá? E faço isso nos quatro cantos. Quando a gente desvira, ele fica certinho, ó. Ele forma o cantinho aqui. Aqui. Tá? E aí, feito isso, você tem as duas opções. Ou você vira ele aqui e faz a mão com pontinho invisível, ou rebate na máquina, como tá feito ali. Na máquina é a mão na roda, né? Na máquina, é. Gente, mas a peça fica num capricho. Fica os cantinhos certinhos, tá vendo? Fazendo dessa forma. Nossa, quantas carteiras dessas a gente consegue fazer com a nossa SQ9000? Num dia, por exemplo? Um monte. Um monte, né? Uma mini fábrica em casa. Renata, se você fosse falar assim, são tantas qualidades que essa máquina tem, mas o que mais te impressiona nela? Você que começou a trabalhar com costura e não parou mais e até montou em ateliê. Eu gosto, o que eu mais gosto, as duas coisas que eu mais gosto. É o botãozinho com o controle de velocidade, porque daí você, às vezes você tá costurando reto, você vai nela, mais fácil. E o ponto caseado. O ponto caseado. É. Porque, assim, nós fazemos até no final do ano um jogo de banheiro de Papai Noel. E ele tem muita coisa pra casear a mão, que é o detalhe que tem no casaquinho do bebê ali. Olha que belezinha. E a máquina faz. Então, o jogo de banheiro que a gente demorava, assim, às vezes dois dias só caseando, em meia hora eu faço nela. E o dedinho ficava todo pequeno. Não tem mais, agora tem a pelinha. Olha que o casaquinho tá lindo, gente. Quer dizer, então é bacana a gente escutar isso de uma menina, uma moça, que já tem um tempo de costura, na verdade, né? Quais são os benefícios, a praticidade de você ter uma máquina como essa, gente? Você ganha em produção, independentemente de você estar vendendo ou não as suas peças, Você vai fazer um casaquinho pro netinho, pro sobrinho, pro afilhado, pro seu filho, né? Você fala, ai, meu Deus, eu vou ter que ficar um tempão lá, fazendo aquele caseado, já até dá uma preguiça. Então, você tem uma baita de uma aliada. Coloca lá no espaço em casa, trabalha, liga uma TV, assiste a gente aqui também. Os jogos de banheiras a gente até, assim, antes pra fazer era uma briga. O pessoal pedia, a gente falava, ai, os jogos de banheira. E, Renata, e aí a coisa ficava cara, porque, gente, para e pensa, se você demora, sei lá, um tempo pra fazer um joguinho de banheiro, quanto tempo você demorava pra fazer? Então, esse do Papai Noel, porque ele tem duas aplicações, uma fora e uma dentro, e é um Papai Noel grande, com as duas mãos, fechando o olho. Então, a gente, às vezes, demorava dois, três dias, só caseando. E aí, é claro que você vai vender um produto mais caro, por quê? Não é porque a pessoa é patinha, de jeito nenhum, porque ela despendeu o tempo dela maior, fazendo aquele trabalho. Com essa máquina, você vai ter um custo agora, que, aliás, o custo-benefício é espetacular, porém, se você for diluir esse custo, no tempo que você vai conseguir encurtar, e pelo preço, você vai poder produzir muito mais peças e vendê-las mais em conta, porque o consumidor, hoje, vai atrás de preço. E aqui você vai aliar o preço com a qualidade. Com a qualidade, porque também não adianta você falar assim, Ah, eu faço, mas faço igual, faço com caneta, o caseado, ou faço só pré-espontado. Que tudo, mulher do caseado, tá aqui o caseadinho, não tá? Tá aqui, é esse aqui, ó. Quem não, ó, é esse aqui, lembra? Eu tenho até, acho que, dois pontos, ó. Tem o caseado por um lado e pro outro. Legal, né? Eu tô apaixonada. Muito dez, viu, Renata? Muito bom. Porque daí tem o caseado por um lado e pro outro. Aqui, ó. O doze e o vinte e seis. E tem o treze, que é um outro caseadinho, que ele dá dois pontinhos, aí fica mais decoradinho, entendeu? Então, gente, é uma baita agilidade pra você que costura pra fora, você que costura apenas por prazer, pra fazer trabalhos lindos pra sua casa, pra dar de presente, dar pra uma amiga, porque também é uma baita de uma economia, não é? É, mas nós começamos assim, fizemos as primeiras peças, com a máquina que ficou um ano lá, guardadinha, aí fizemos as primeiras peças. Aí uma começou a ver, a gente começou com uma necessaire, que era de um site americano, deu um super trabalho pra traduzir e tudo. E aí fizemos, aí uma viu, que a outra viu, que eu dei de presente pra uma amiga, aí essa amiga deu pra uma outra, que chamou a gente pra fazer um bazar numa empresa e foi As coisas acontecem naturalmente, olha, se pudesse dar um conselho, eu falaria assim, a coisa número um na vida da gente, controla a ansiedade, não fica pensando, mas e aí, aonde eu vou vender? Como é que vai ser? Não, se preocupe em ter uma boa máquina em casa, uma baita de uma aliada, aí você começa a fazer as suas peças e a vida vai ditando o seu curso, as coisas começam a acontecer, não é assim? Eu falo assim, você costurava, quando que você imaginou que você fosse costurar, que você fosse ter um ateliê, que fosse, então, tudo é o que você falou. E acho que o carinho também conta muito, né? Você faz, faz com carinho, faz o que gosta. A coisa flui, não é, Rê? É, é, é. Bom, a SQ9000, só pra lembrar, tem 80 pontos decorativos, só do caseado, a Renata deu uma baita de uma explicação aqui, a fonte alfanumérica, a mesa extensora, que facilita muito, né, o seu trabalho aí no quilting, o enfiador de linha automática, o LCD indicador de pontos com backlight, iluminação do LCD, 110 ou 220 volts e um ano de garantia. Agora, gente, que barbada, quem comprar essa mocinha hoje vai receber um presentaço, qual é? Um DVD com seis aulas incríveis, chamado Bolsa de Mulher, que você vai aprender muito mais que bolsa. Uma delas tá aqui, ó, que é essa moça linda aqui. Posso até tirar aqui, Lino? Pode tirar. Ó, você vai aprender essa bolsa e outras cinco outras, que na verdade é bolsa pra você colocar o tablet, kit de higiene, de necessaire, você vai se esbaldar, tá? Ganha de presente o DVD, a apostila também, que é um complemento, né, inclusive com dicas de patchwork, e é claro, todos os materiais pra você fazer as seis aulas do DVD, os tecidos, linhas, os botões e a manta acrílica. Tudo com muito respeito a você, consumidor. Mas tenho certeza disso, é uma máquina que veio pra revolucionar o mercado. Chegou com tudo, facilita muito a sua vida, te dá praticidade, te dá agilidade e até mais disposição. Você não fica um tempão sentada, as costas doendo ali, arqueada, ela faz tudo por você em menos tempo e até com mais perfeição. Verdade. Não é? É. Falei tudo? Falou tudo. O que mais? Quer mandar algum beijo? Quero mandar um beijo pro pessoal do Face e pro pessoal do Ateliê também, que a gente inaugurou agora e deu uma super força. Gente, ligando 3382-2000, 3382-2000 pra todo o Brasil. Beijo, Rê. Beijo. O tempo passa rápido demais, acabou. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.